Olha, nos últimos dois anos, o Brasil viu duas grandes produções de animação nas telas dos cinemas do país e do mundo. Além de Brasil Animado, dirigido por Mariana Cautabiano, o longa-metragem Rio, produzido nos Estados Unidos, mas dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, se tornou uma das maiores bilheterias dos filmes de animação. No entanto, o número de profissionais qualificados nessa área não acompanha o crescimento do setor. Atualmente, apenas uma universidade brasileira possui curso superior em cinema de animação, mas há cursos técnicos específicos para essa área, espalhados pelo Brasil. Veja como anda a animação no Brasil na reportagem de Dani Moura. Quem olha para um desenho animado como este, não tem ideia do trabalho que dá para fazê-lo. A cada dia de muito trabalho, um animador cria apenas seis segundos de uma animação. O ofício, na maior parte das vezes, é feito no computador e cada 30 segundos do produto final custa cerca de 30 mil reais. E o salário, para quem quer pôr a mão na massa, varia entre dois e dez mil reais. Rani Vidal é animador há seis anos, desde que fez um curso técnico. Eu vi esse curso de animador 2D e acabei entrando e, enfim, consegui me formar e tal. E logo que eu acabei, já fui contratado e tal. E foi bem rápida essa inserção. A maioria dos profissionais da área é freelancer, pois o mercado contrata sob a demanda de longa e curta-metragens, websites, videogames, vídeos publicitários e institucionais, além de séries de desenhos para TV. Por outro lado, é um segmento aquecido do setor audiovisual, com o mercado em expansão. Outro fator que vem aquecendo o mercado é a lei da TV paga, que obriga canais de televisão a ter pelo menos três horas e meia de programas nacionais. A minha percepção é de que está crescendo, né? Pelo menos o que a gente tem visto é que os estúdios estão precisando de mais gente para trabalhar. E como é uma mão de obra muito especializada, nem sempre tem essas pessoas. E aí, às vezes, até num grande centro como o Rio de Janeiro, é necessário a gente chamar pessoas de outros estados, né? A empresa que Zé Brandão é sócio começou há cinco anos com cinco pessoas. E hoje tem 60 profissionais. Nessa parte de série de animação, eu acho que está tendo um boom, vamos dizer assim, está se produzindo mais. Mas o que mais falta, eu acho, é mão de obra especializada. A gente tem muita gente que acaba fazendo storyboard, mas que também acaba tendo que dominar outras partes, inclusive design gráfico, editorial, muita coisa assim, que é para realmente poder se sustentar. Porque às vezes é difícil sair de um projeto de animação e engatar logo outro projeto de animação, sabe? Então, as pessoas acabam tendo que atirar um pouquinho para todo que é lado para poder se sustentar, assim, nessa área. Existem muitos cursos técnicos de animação no Brasil, mas graduação pública só na Universidade Federal de Minas Gerais. Uma das maneiras de aumentar essa oferta é o investimento em formação. O estúdio Escola de Animação capacita jovens de escolas públicas do Rio de Janeiro gratuitamente. A iniciativa está em sua terceira edição e pretende criar mão de obra especializada. Na primeira, em 2012, foram 28 alunos. Em 2013, 29. E este ano, formarão 47 alunos. O curso funciona em duas etapas. Na primeira etapa, a gente faz apresentações nas escolas públicas, da rede pública de ensino, mostrando um pouco o que é animação, quais são as técnicas, um pouco da história, para incentivar os alunos a participar do curso. E depois, a segunda fase são as oficinas, que elas são totalmente gratuitas. A gente dá auxílio de transporte e um lanche. Um dos objetivos principais é a formação de obra para o mercado, mas também incentivar esses jovens a se expressarem artisticamente. Eu desenho desde sempre. E a animação foi uma das maneiras que eu pude enxergar o mercado de trabalho com desenho. Outro Gabriel, o Faria Batista, saiu do curso direto para uma produtora de animação. É muito bom. É uma felicidade muito alta, que chega e extrapola, tem nem como comparar alguma coisa. É muito bom mesmo. É um orgulho para a gente poder ter aqui dentro do nosso quadro mesmo de profissionais, alguém que saiu do estudo de escola. E alguém tão novo, né, que a gente pensa, poxa, é o nosso Neymar, assim, né, tipo, está começando agora. Imagina como vai ser daqui a alguns anos, né.